Música Gente, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá assistindo esse vídeo aqui Hoje eu vou levar vocês, compartilhar com vocês a minha rotina de dona de casa Barra estudante de medicina aqui no Paraguai Você que não me segue já se inscreve no canal, já deixa o like pra não ficar por fora de nenhum vídeo Hoje eu vou compartilhar com vocês uma rotina realzona minha Um dia a dia de faxina e muita arrumação E vai chegar uma geladeira nova Então aos poucos eu tô compartilhando com vocês as coisas que eu estou adquirindo aqui na minha vida no Paraguai E coisas que eu vou vivenciando no meu dia a dia, morando aqui e estudando medicina Não repara que eu tô bagunçada, mas depois de cuidar da casa eu vou cuidar de mim, tá bom? Então é isso e vamos pro vídeo, vou começar pela cozinha Bom, a geladeira já chegou, daqui a pouco eu mostro pra vocês Mas eu tô tirando tudo pra limpar E eu não sei você, mas eu, quando vou dar faxina em casa, eu uso a minha roupa mais velha, mais batida possível Você também é assim? Detalhe, eu sou viciada em meia no pé, gente, sério Eu tenho alguma coisa que me faz sempre usar meia nos pés Mas enfim, vamos usar essa faxina porque senão essa casa não vai ficar limpa hoje Música 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 Bom, gente, acabou que eu não gravei o limpando a geladeira Meu telefone descarregou Enfim, né, faz parte Ela tá toda limpinha, lavei, tá tudo arrumadinho, né Se vocês repararem, o chão tá um pouco molhado Porque assim, eu joguei água nela, literalmente Ela é muito bonita Ali em cima tá um cheirinho, mas é temporário, eu ainda vou arrumar um lugar pra ele Eu tô organizando as coisas, sabe? Agora eu vou colocar algumas coisas aqui, eu ainda tenho que fazer compras Eu deixei ela aberta porque eu ainda não a liguei Mas só pra vocês verem Ela é muito linda Aí, como o telefone desligou, não deu pra mostrar Não deu pra mostrar que eu limpei o fogão, tá vendo? Tá tudo limpinho, tudo cheirosinho Cozinha limpinha, daqui a pouco eu vou guardar os talheres Tava terminando de secar Essa aqui é minha geladeira antiga Essa geladeira eu vou colocar no quarto Né? E vai ficar esse espaço livre Aí futuramente pode ser que eu faça uma prateleira ali Pra colocar, sei lá, algum Algum micro-ondas, algum eletrodoméstico Alguma coisa assim Alguma coisa eu penso Porque eu quero comprar um micro-ondas e um airfryer E uma panela elétrica Então pode ser que eu faça, assim Uma divisória ali pra colocar essas coisas Aí essa geladeira vai sair Então vai ficar mais livre esse espaço Enfim Casa tá de reforma, né? Tô sobrevivendo com esse ventilador aqui Agora eu não tenho mais problema com o vento Pra fechar a porta Então eu vou me livrar daquilo Essa parte ainda tem que organizar Tem muita coisa pra fazer ainda Vou tirar essa geladeira daqui Vou lavar ela Mas aí Tando de cenário Mas não tão tão distante Do lado da cozinha Fica a lavanderia E hoje é dia de lavar roupa Tem muita roupa pra lavar Fica a lavanderia 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 Afinal da cozinha Lavei os meus tapetes Lavei algumas roupas, deixei secar A vista aqui é muito linda, gente, sério Como o varal é pequeno, só cabe um lençol Então eu vou colocar o outro agora porque o anterior secou E olha essa vista maravilhosa que eu tenho aqui do meu apartamento Gente, eu sou apaixonada Deus é perfeito, nossa Bom, gente, por hoje é só A varanda vai ficar pra ser limpa amanhã Porque eu tenho que lavar essas portas de vidro E eu tenho trabalhos pra fazer da faculdade Então eu não posso mais ficar por conta só da limpeza hoje Eu tenho alguns exercícios pra fazer E conforme as coisas vão acontecendo na minha vida Eu vou me organizando pra fazer tudo que eu tenho planejado pro meu dia Pra minha surpresa O Rô me ajudou a terminar de lavar as coisas em casa E mudar a geladeira de lugar A gente não vai desfazer dela porque ela é muito boa Então resolvemos pôr no quarto E esse lindo tá lavando as portas pra mim Eu vou encerrar esse vídeo aqui Espero que você tenha gostado E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau